Fica aí, quieto! Só vai na boa, cara! Calma, calma! Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Parado! Fique bem aí onde você está. Seu filho da puta. Você vai se ferrar. Fique bem aí onde você está. Fique bem aí onde você está. Aguante. Fique bem aí onde você está.